Terremoto 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 É Pineapple ice cream, granadine and white wine Agora fui desafiado a tomar isso daqui E ela falou que é uma mistura de sorvete de abacaxi, granadine e vinho branco Tem mais alguma coisa? Não, só isso Só isso É bonito, é grande, deve ter um meio litro de vida aqui Não é esse nome, o nome é tornado Terremoto 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 Bem, vamos ver como é que é Você só vai de baixo pra cima? É O Hyder é pequeno, o Hyder é um monte de pessoas Tem um monte de gás Tem um monte de gás Pelo USA Bem, tem um gosto de granadine bem forte Mais forte que o sorvinho branco Assim, na verdade eu sinto bem muito mais granadine Eu não sinto muito gosto de abacaxi Tem que ir pra mexer Tem que ir pra fazer a sopa Mas é assim pra dar uma diferenciada no gosto Tem que ir pra mexer Tem que ir pra mexer Tem que ir pra mexer Mesma coisa Eu não sou um grande fã de granadine Mas não é ruim a bebida Mas eu prefiro cerveja E como bebida que a gente quer um ótimo Ah, isso Pra comer Tem que ir pra mexer Quem terá! Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto